No corredor, três mulheres. Elas andam juntas pela penitenciária feminina. O laço que as une não é de amizade. Esta é uma família. Mãe e duas filhas. Todas presas. A primeira a chegar foi Isabel. Há dez meses foi presa por receptação. Três meses depois chegou a filha Thaisa, presa por tráfico de drogas. Vinha me visitar, minhas filhas. E de repente, quando eu subi, que essa daqui estava aqui, eu já passei mal. Mas pelo menos ela tinha outra para vir me visitar. Aí de repente não ficou mais nenhuma. As duas presas. Eu nunca pensei na minha vida. Porque da onde eu falo, eu quero estar sozinha, mas não queria que minha filha estivesse. Porque eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Eu fiz sabendo já que um dia ia acontecer isso. Tatiana, que costumava visitar a mãe e a irmã, foi a última surpresa. Também por tráfico de drogas. Eu brigava lá. Cheguei até a me zangar com a mãe. Por causa disso daí. Cheguei e me embora. Saí de casa. Era pequena ainda. E aí, quando eu saí de casa, eu sempre comecei, sempre trabalhei. Nunca dependi de droga para eu viver disso, não. Então, eu dei meus filhos. Dei dois filhos meus. Por causa que eu não tinha como eu trabalhar. Eu não tinha marido. E aí, nunca aconteceu isso daí, não. Nunca imaginava isso daí que ia acontecer comigo, não. Nunca na minha vida. Tatiana está grávida. A avó afaga o neto ainda na barriga da filha. A criança pode nascer dentro da penitenciária. O pai do bebê também foi preso. Ele foi. Ele está preso. O seu marido está preso? Meu marido está. O pai do seu filho? O pai da minha filha e desse também. Ele está preso. Aí, sei lá o que foi que deu em mim. Só que nós estávamos parando de ver aqui dali. Eu já tinha parado até então que eu passei até fome. Na penitenciária feminina, histórias se repetem. Esta mulher prefere não ser identificada. Aos 44 anos, cumpre pena de 12 anos de prisão. Foi detida junto com os dois filhos. Na casa dela, funcionava um ponto de venda de drogas. Nunca vendi droga, não. Deus sabe disso que eu estou falando na verdade. Nunca vendi. A senhora foi presa por causa do envolvimento dos seus filhos? Por causa dos meus meninos. Por causa do meu menino. Por causa do pau do meu menino. Você não sabia disso? Não sabia não. Sabia de jeito nenhum. Eu jamais aceitarei isso na minha casa. Eu sempre trabalhei. A senhora chegou a conversar com o seu filho sobre isso? Já quando estava preso nas manguitas, ele disse que ele se sente culpado de estar aqui. Se sente culpado. Ele disse, mãe, eu estou puxando duas cadeias. A sua e a minha. O trafo de droga destruiu a minha família. E hoje nós estamos nesse lugar. Então, eu vou te ensinar. Obrigada.